Fala, senhores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um excelente perfume para o verão. O nome do perfume é Morrito de Santa Lucia. Morrito de Santa Lucia. Esse perfume é da marca da Libop Parfumes. Perfume criado em 2021. Essa fragrância tem uma estrutura central do cheiro do Morrito, realmente a menta. Só que aqui o perfumista criou o cheiro da menta silvestre. O cheiro da menta silvestre, aquela menta bem florestal, bem bosque. Como o bosque que você está vendo aí atrás, na minha retaguarda. E um cheiro bastante intenso. A explosão inicial é essa menta extremamente definida. Essa menta bastante refrescante, pungente. Como são as mentas, né? Só que a menta aqui, ela tem muita definição e muita naturalidade. Não tem aquele cheiro padrão de mentol, aquela coisa simplificada ou apenas o borrão, não. Aqui tem alta definição. Conforme esse cheiro de menta vai tomando toda a estrutura do perfume em si, você já consegue sentir nuances do cheiro do rum, toques levemente amadeirados. Você tem toda a estrutura do cheiro do Morrito. Esse perfume aqui é inspirado nos Morritos da Praia de Santa Lúcia, em Cuba, onde fazem os melhores morritos do mundo. Essa é a nova apresentação para 2024. A cor do suco, né? A cor do suco chama bastante atenção. Muito verde, muito intensa. É um perfume bem poderoso. Você vai ter aí três horas de projeção a quatro horas de projeção. Com uma fixação, geralmente varia de 12 a 16 horas. Uma fixação bem intensa, bem forte, com o cheiro realmente do Morrito em alta definição. Esse perfume, ele é um perfume muito excelente para o verão, para o escritório, para os dias tórridos do verão. Tem muita sofisticação. Os ingredientes, todos feitos na União Europeia. A menta espanhola, madeira de cedro da Virgínia. Então tem toda uma composição florestal, com cheiro de bebida. É uma viagem realmente ao mundo do Morrito. E te defenestra as praias de Santa Lucia, em Cuba. Muito poderoso, muito sofisticado. Serve tanto para o homem, tanto para a mulher. Perfume muito sofisticado, muito poderoso. Morrito de Santa Lucia. Se você quer um perfume refrescante, um perfume que vai chamar a atenção, que vai te refrescar no verão, nos dias tórridos do Brasil, você tem Morrito de Santa Lucia, da marca Dalibor Parfumes, uma marca de nicho independente. Eu indico esse perfume para você, tá bom? Estou deixando também a apresentação aí do frasco para você ver. Estilo, a perfumaria de nicho indie. Enfim, eu vou deixar o link na descrição. Você adquirir essa fragrância no site da marca e entrega para todo o Brasil, tá bom? Clique na descrição do vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui, tchau, tchau.